Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar um joguinho de cartas rapidinho, dura 20 minutos uma partida para 2 a 6 jogadores. Eu vou explicar Lençóis. Lençóis é o novo jogo da Galbos Games, do Felipe Galli e do Gabriel Santana, que foi baseado nos Lençóis Maranhenses. E o teu objetivo nesse jogo é um jogo rápido, tático, bastante interessante, no qual você vai ter que descobrir a chave do tesouro e o tesouro. O problema é que os Lençóis Maranhenses mudam constantemente de como eles estão. Então você vai ter que tentar dar um jeito de tentar imaginar e descobrir e deduzir onde é que estão esses dois componentes. Vamos lá para as regras de Lençóis, então? Bom, em Lençóis o que você tem são basicamente cartas de jogo, ok? Uma dessas cartas é o baú e a outra é a chave, são as cartas principais do jogo. Assim que alguém tiver essas duas cartas na mão, ele ganha a partida, ok? E as demais cartas são as cartas de ação, ok? E as cartas de ação, o fundo delas tem de dois tipos. Você tem de água, quando o Lençóis Maranhenses está com muito mais água, e as dunas, ok? Que são esses aqui, tá bom? E aqui em cima da carta você sempre tem um poder especial, uma habilidade que essa carta faz, e um número. E esse número aqui é a quantidade de jogadores. Tem cartas que não tem número, elas sempre entram em jogo. Então o que você vai fazer aqui, a primeira coisa que você tem que fazer para preparar Lençóis, é separar as cartas que vão efetivamente entrar em jogo. Então, por exemplo, digamos que a gente esteja jogando em quatro jogadores, então eu colocaria tudo que tem quatro mais e tudo que não tem nada. Essas cinco e seis aqui não entraria. Três mais entra e assim por diante. As cartas que não entraram pela quantidade de jogadores, elas saem de jogo, você não vai precisar delas, tá? E aí o que você vai fazer é que você vai pegar essas cartas sem o baú e a chave, e você vai embaralhá-las, deixar elas bem embaralhadinhas, tá? Aí você vai distribuir duas cartas para cada jogador, ok? E não importa que tenham fundos diferentes, inclusive é importante, os jogadores têm que segurar as cartas, eles vão poder olhar quais cartas eles têm, tá? Mas não vou mostrar para os oponentes. Só que eles vão segurar elas assim, meio que separadas, tá? Para que os oponentes possam efetivamente ver os fundos das cartas que eles têm. Se eles têm a água ou a duna, ou só de duna ou só de água, tá bom? Então deixa assim meio separadinha, tá? Aí vão sobrar quatro cartas aqui. Essas quatro cartas, aí sim você vai pegar a chave e o baú, e você note, o baú está nas dunas e a chave está na água, e você vai colocar eles aqui nesse monte, junto com essas seis aqui, e aí sim você vai embaralhar essas últimas seis aqui com o baú e a chave. Bom, aí você vai precisar do manualzinho, tá? Porque o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar uma dessas cartas aqui, colocar aqui no meio, tá? E ao redor dela, você vai colocar as outras cartas, formando um padrão aqui, que daria espaço para, teoricamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas, só que tem uma vazia, ok? Só que esse padrão aqui depende da quantidade de jogadores, e é isso que está mostrado aqui, ok? Então em dois jogadores seria exatamente isso aqui, e o primeiro jogador está do lado de lá, o segundo jogador estaria aqui, ok? Em três jogadores esse padrão seria assim, ok? E daí, o primeiro jogador sentaria aqui, o segundo jogador aqui, o terceiro jogador aqui, ok? Então os jogadores têm que ficar de frente para uma determinada carta, e você tem que saber qual é a carta que está efetivamente na sua frente. Em quatro jogadores, que seria este exemplo, deixa eu ver, seria assim, ok? E aí, o primeiro jogador está em frente a esta carta, o segundo jogador em frente a esta carta, o terceiro jogador em frente a este vazio, o quarto jogador em frente a esta carta, e ele tem o exemplo de cinco e de seis jogadores aqui também. Então você vai precisar dessa colinha aqui do manual, tá? Para preparar o tabuleiro. Então nesse exemplo aqui seria assim, e aí a gente poderia dizer que esse jogador seria o primeiro jogador, segundo jogador, eu sou o terceiro jogador, estou aqui em frente ao vazio, e o quarto jogador em frente a este daqui, ok? E aí, o que acontece aqui, começando com o primeiro jogador, cada jogador vai fazer uma jogada completa, e segue a vez para o próximo jogador em sentido horário, ok? E essa jogada tem duas fases. A primeira fase é a fase de ação, na qual o jogador tem que comprar uma carta do tabuleiro e baixar uma carta no tabuleiro, ok? Só que ele pode fazer isso na ordem que ele quiser. Ele pode primeiro comprar e depois baixar, ou ele pode primeiro baixar e depois comprar. Objetivando o quê? Objetivando conseguir o tesouro e a chave na mão ao mesmo tempo. Então esse jogador aqui tem essas duas cartas aqui, ok? A gente não está vendo, ele estaria vendo, ele tem o binóculo, o binóculo serve para ele olhar uma carta qualquer da mesa ou da mão de alguém, e a tempestade de areia, que permite que todos os jogadores roubem uma carta da mão da pessoa da esquerda, ok? Então todo mundo vai roubar uma carta da esquerda, e as cartas daí vão andar, né? Muito bem, ele pode baixar uma carta primeiro, ou ele pode comprar uma carta. Vamos falar de comprar uma carta primeiro. Comprar uma carta é extremamente simples. Lembra, esse jogador vai estar de frente, vamos dizer assim, para esta carta aqui. Essa é a posição dele. Então ele pode comprar esta carta aqui, ou qualquer uma das duas cartas vizinhas àquela lá, ok? Se fosse a vez desse jogador de comprar, por exemplo, veja, ele está sentado nesta carta aqui, então ele poderia comprar esta carta aqui, ou as duas vizinhas. Pô, mas não tem uma carta vizinha aqui. Azar dele. Ele fica com menos opção de compra. Então ele só poderia comprar essas duas, ok? Já, se fosse a minha vez de comprar, na minha vez a carta aqui está vazia, ok? Aí eu tenho o direito de comprar qualquer uma das duas aqui, que estariam ao lado dessa carta vazia, ou se efetivamente o local em que eu estou olhando está vazio, eu posso comprar a carta do meio, e essa é a única opção que você tem para comprar a carta do meio. Se o local onde você está olhando está efetivamente vazio, aí você tem acesso direto à carta do meio. Note que este jogador aqui, se fosse essa situação, não teria, porque ele está olhando para esta carta. Então só diminuiu a quantidade de opções dele, ok? Então ele escolheria, por exemplo, qualquer carta aqui e compraria para a mão dele. Por exemplo, esta aqui é uma tempestade de raios, ok? E baixar uma carta, ele vai pegar qualquer carta que está na mão dele e baixar na mesa. Aí existem algumas possibilidades de onde baixar. Se ele baixou antes de comprar, só existe um lugar em que ele vai poder baixar, que é o lugar vago aqui. Então ele teria que baixar uma dessas cartas aqui. E ele vai poder baixar essa carta fechada, ou aberta. Já vou falar sobre isso. Já. Se ele, antes de baixar, comprou uma carta, digamos que ele tenha comprado esta aqui, aí ele vai poder baixar no local novo, ok? Além disso, digamos que tivesse sido a minha vez e eu comprei a carta do meio porque eu podia aqui, ok? Eu comprei essa carta aqui do meio. Bom, na hora de baixar, daí eu só tenho um lugar para baixar. Se eu comprei a carta do meio, eu sou obrigado a baixar a minha carta no meio. Aí vamos a uma situação específica. Digamos que essa carta aqui não estivesse aqui, ok? E fosse essa aqui, é a vez dele baixar. Ele resolveu, antes de comprar, ele resolveu baixar a carta antes, ok? Então ele pega uma dessas cartas aqui e baixa, por exemplo, aqui. Ele não pode comprar a carta que ele acabou de baixar, ok? Então se ele baixar primeiro, a carta que ele acabou de baixar não pode ser a carta que ele vai comprar. Muito bem, e quanto a baixar, vamos lá. Por que você baixa uma carta aberta ou uma carta fechada? Para usar o poder dela. Se você baixar a carta aberta, ok? Você, após baixar, você imediatamente vai ler o que ela faz e realizar o efeito dela. Após você ter realizado o efeito dela, aí sim, você vira ela para o outro lado. Agora, se você não quiser usar o efeito dela, pelo motivo que for, aí você pode simplesmente, em vez de baixar ela aberta, você baixa ela diretamente fechada e daí ela fica sem efeito nenhum. Bom, independente de como a rodada transcorreu, ele baixou uma carta, ele comprou uma carta, você vai sempre terminar sua rodada com duas cartas na sua mão, ok? E aí, assim que você terminou essa sua fase de ação, compra a carta, baixa a carta, ou baixa a carta e compra a carta, a gente vai para a fase de movimentação da duna. E a movimentação da duna é extremamente simples. O que a gente vai fazer é que, seguindo em sentido anti-horário, o vento vai soprar nas dunas e todas as cartas aqui ao redor da duna se movimentam um espaço adiante. Então, esta carta vem para cá, esta carta vem para cá, esta vem para cá, esta vem para cá e esta vem para cá. E é vez do próximo jogador. O vez do próximo jogador em sentido horário, daí ele tem a vez, ok? E a gente continua fazendo isso até que uma de duas coisas aconteça. A primeira é a eliminação de algum jogador. Digamos que fosse a minha vez e eu comprei esta carta aqui. E com esta carta aqui eu comprei a chave, mas eu tenho uma tempestade de raios na minha mão. Se a qualquer momento eu tiver a chave e a tempestade de raios na minha mão, o que acontece é que eu vou mostrar para os jogadores que eu tinha isso e eu fui sumariamente eliminado desta partida. Eu estou fora do jogo e vou ver os demais jogadores terminarem a partida. Só que quando isso acontece, este jogador que saiu, digamos que eu tenha saído, aí ele vai ter que fazer uma coisa especial. Ele vai pegar todas as cartas aqui da mão dele e todas as cartas do meio da mesa, vai olhar todas e ele tem que escolher duas, que ele não vai contar para ninguém quais são. Ele vai retirar duas das cartas da partida, com uma exceção. Ele obviamente não pode tirar nem o baú, nem tampouco a chave. E aí ele vai reembaralhar isso aqui e reposicionar estas cartas aqui no centro da mesa com o espaço vazio voltado para ele. E aí é a vez do próximo jogador. E assim a gente vai continuar jogando até que a segunda possibilidade aconteça, que é alguém ganhar o jogo. Como é que alguém ganha o jogo? Extremamente simples. Primeira opção, alguém ganha o jogo, se pegou o baú e a chave ao mesmo tempo na mão. Aí ele imediatamente mostra e ganhei. E a segunda possibilidade é que todos os jogadores menos um tenha sido eliminado. Se só sobrou um jogador em jogo, ele é considerado o campeão. E basicamente, isso é Lençóis. É um jogo, como eu falei, rápido, dura 20 minutos, portátil, uma caixinha bem pequenininha, para dois até seis jogadores. Com um setup variado para dois a seis jogadores. Um jogo bem rápido, bem interessante, um jogo de memória, mas que exige também dedução, principalmente quando você usa as cartas para tentar descobrir o que os outros têm. Um jogo da Galbs Games. Para quem gosta de deslivar, são 18 cartas de tamanho Chimera. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem de curtir ele. E também não deixem de ligar aquele sininho, para vocês serem avisados dos vídeos novos que eu tenho postado regularmente. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook. E a gente tem a nossa página, romirplayhouse.com Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a lençóis, escreve a dúvida aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, que eu tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!